Maria de Fátima, tudo bom Maria de Fátima? Vocês podem me ajudar? Quem teve reação à vacina H1N1 e parou no hospital pode tomar essa vacina do Covid? Olha, é difícil a gente dizer isso, porque é uma vacina com componentes bastante diferentes. Você pode ter um componente ou outro tipo de semelhança, mas por exemplo, a vacina H1N1 é produzida em embrião de ovos, então a gente já sabe que esse tipo de vacina tem proteína do ovo, então pode ser que você tenha tido uma reação colateral proteína do ovo. Porque assim, você falou reação, uma reação é uma coisa muito subjetiva, muita coisa pode dar reação. Será que foi uma reação local? Será que foi uma síncope, uma síndrome vasovagal que você teve? Porque a maior parte das supostas reações alérgicas às vacinas, elas são síndromes vasovagais, a pessoa se sente nervosa, está sendo aplicada aquela injeção e ela acaba tendo sintomas, ela desmaia, ela aumenta a frequência respiratória dela. A gente quando aumenta a frequência da respiração da gente, a gente capta mais oxigênio. Esse oxigênio em excesso também não é bom, ele acaba fazendo com que a gente desmaie. Então a pessoa acaba desmaiando, a frequência cardíaca baixa, a pressão aumenta, é completamente diferente do que acontece numa reação anafilática. Então pode ser que você tenha tido uma crise vasovagal, uma crise de ansiedade, algum nervoso e você está dizendo que teve reação à vacina e isso não foi uma reação, foi realmente uma reação psicogênica, psicossomática, tá bom? E isso pode acontecer. E a maioria daqueles pacientes que tem supostas reações alérgicas à vacina são psicogênicas ou psicossomáticas. Isso é estatisticamente, não sou eu que inventei. Isso está escrito nos livros de medicina, tem que entender isso. Agora, suponhamos que você teve uma reação realmente anafilática, uma anafilaxia. Como é quando a gente desenvolve uma anafilaxia? Quando a gente tem o aparecimento de placas avermelhadas no corpo em alto relevo, isso não necessariamente precisa ser nessa cronologia, tá? A gente pode ter primeiro um sintoma ou outro, ou antes do outro. Eu vou dizer todos os sintomas para que vocês entendam. Placas avermelhadas em alto relevo no corpo, em uma região específica do corpo ou no corpo inteiro. Você pode ter diarreia, você pode ter náusea, vômito, você pode ter diminuição da pressão arterial com aumento da frequência cardíaca, você pode ter falta de ar, você pode ter tosse, você pode ter tudo isso, entendeu? Ou seja, isso realmente são sintomas de anafilaxia. Quando você tem pelo menos dois sintomas desse, então a gente já pode fechar num quadro de anafilaxia. É algo que a gente precisa olhar. Se realmente você teve uma reação anafilática importante, é importante nós tomarmos cuidado em aplicar a vacina do coronavírus, não porque ela seja semelhante, mas porque mostra que seu organismo está muito sensibilizado. E essa sensibilização pode se dar à vacina do coronavírus como a outros remédios, outras substâncias. Então, tudo tem que ser feito com muita precaução. Como é uma vacina nova, é uma vacina ainda experimental, né, que foi aprovada emergencialmente pelas agências reguladoras, qual seria o mais prudente? É você buscar um centro especial de imunobiológicos e você fazer um teste de provocação à vacina. Isso pode acontecer, tá bom? Você levar um laudo de que você teve uma reação anafilática à vacina do H1N1, uma reação anafilática grave que você precisou de adrenalina, que você precisou ser internada, que você precisou de todo um aparato de suporte de vida, tá? Isso é importante você ter esse laudo prévio, levar num centro de imunização biológica especial. Toda prefeitura tem o seu centro de referência e lá eles têm os protocolos de provocação da vacina, tá? Eles podem provocar você a vacina e verem, supervisionado por uma equipe médica, até que dose você suportaria aquela vacina. Esse próprio teste de provocação acaba imunizando, entendeu? Pra febre amarela, por exemplo, eu não sei exatamente como é que é pra covid, mas eu vou buscar me informar, vou procurar me informar. Mas pra febre amarela você dilui a vacina numa porção de 1 para 10 e você aplica essa diluição de 1 para 10 no paciente de forma progressiva e sucessiva, vai aplicando e vai observando se ele vai desenvolvendo alguma reação e depois você também vai aplicando de forma segmentada a vacina da febre amarela também na sua concentração máxima. Então assim, provavelmente deve ser alguma coisa semelhante em relação à vacina do covid e a própria aplicação de forma segmentada da vacina vai te imunizando, entendeu? Tá bom, Maria de Fátio? Então a minha orientação é essa, procure um centro biológico especial de aplicação de imunos biológicos pra que eles possam entender o que esteja acontecendo com você e aplique então a vacina do coronavírus caso você tenha desenvolvido uma anafilaxia prévia à vacina da gripe, tá bom? Tchau!